Como vimos no vídeo anterior, aprendemos como criar nosso primeiro projeto no Flutter e também aprendemos como executar nosso primeiro programinha de teste. Como vocês podem ver aqui, temos classes, stateless widgets, temos alguns códigos aqui embaixo, descendo mais embaixo também temos mais uma classe, stateful widgets. Eu vou ensinar depois nas próximas aulas como cada um funciona, no momento vamos apenas selecionar todo este código e vamos deletar, pois quero ensinar de forma mais simples e prática como funciona um aplicativo. O Flutter irá dizer que temos um erro no nosso código, ele irá dizer que a função não está definida, eu explicarei sobre funções nas próximas aulas. Este erro é porque deletamos todo o código abaixo. No momento vamos apenas substituir My App por Material App. O Material App é um widget que envolve vários outros widgets, ou seja, ele possui os elementos que formam o design do aplicativo, como barra de rolagem, botões, imagens e muito mais. Por exemplo, vamos inserir um widget de texto na tela, para isso digitamos home, dois pontos espaço, text, abrimos parênteses. No Flutter podemos utilizar aspas duplas ou aspas simples. Eu acostumei com aspas duplas. Vamos digitar Olá Mundo. Em seguida, nós vamos clicar no Play. Existe a função Hot Reload, mas não podemos utilizar ela porque deletamos todas as classes aqui embaixo. Então, no momento, vamos utilizar somente este Run. Clicamos no Play no botão verde e ele vai fazer a compilação do programa. Como você pode ver aqui, ele compilou o programa. E aqui já exibiu o resultado. Como você pode ver, ele exibiu Olá Mundo. No começo, pode parecer um pouco difícil de entender o código. Como vemos aqui, temos o código em uma linha somente. O código fica escrito sempre entre parênteses, colchetes e chaves. Como você pode ver, abrimos o parênteses aqui e sempre fechamos no final. Aqui também, abrimos em Home e fechamos no final. E abrimos o texto e fechamos no final. Para você entender mais facilmente este código, se colocarmos, por exemplo, uma vírgula aqui. E clicarmos com o botão direito do mouse e escolher Reformat Code with Dart Format, ele irá reformatar o texto de modo que entendemos mais facilmente. Ele funciona como uma quebra de linha e também adiciona comentários automáticos indicando onde termina aquele elemento que estamos adicionando, ou código. Olhando aqui, temos dois widgets, o Material App e o Text. O texto parece estranho porque temos Y, X e o ponto zero, por padrão, fica no canto superior esquerdo. Se quisermos centralizá-lo, devemos adicionar um outro widget aqui. Se você clicar sobre texto com o botão esquerdo e aguardar um pouco, você verá que aparecerá uma lâmpada amarela aqui. Ou você também pode clicar e apertar Option e Enter no seu Mac. E no Windows, eu acho que é Ctrl e Enter. Neste menu, você verá várias opções para adicionar novos widgets, como linhas, colunas. No nosso caso, vamos escolher Wrap with Center. O elemento Center foi adicionado. E o elemento Texto, o widget Texto, virou filho do elemento Center. Para entendermos melhor, vamos analisar esta foto. Como vocês podem ver, temos três widgets. O widget Material App, que é o principal, em rosa. Em seguida, temos outro widget Center, em azul. E por final, o widget Text, em branco. Portanto, tudo que estiver dentro de Center, será centralizado no meio da tela. Se clicarmos em Play, podemos ver o resultado. Como vocês podem ver, ele foi centralizado no meio da tela. O código ficou em uma linha somente. Se adicionarmos uma vírgula aqui, e clicarmos com o direito, e escolher Reformat Code with Dark Format, você verá que ele irá reformatar o código novamente. Como você pode ver, ele adicionou o comentário indicando o final do widget Center. E aqui ele adicionou o comentário indicando o final do widget Material App. Resumindo, o aplicativo no Flutter é composto de vários widgets, como se fosse uma pirâmide. Vamos agora colocar uma barra de título aqui em cima. Para isso, vamos apagar tudo o que já fizemos até agora. Vamos escolher todo este conteúdo do Center. E vamos apagar ele, deixando apenas o Home. Vamos digitar agora, Scaffold. Vamos abrir parênteses. E vamos colocar uma vírgula após o último parênteses, pois quando apertarmos o Enter, ele automaticamente irá adicionar o código indicando o final deste widget. O Scaffold, você pode colocar uma app bar, pode colocar o corpo de um aplicativo e vários outros elementos. Neste caso, vamos colocar uma app bar. Vamos digitar este código. Vamos colocar um título, title. Vai ser tipo texto. Vamos abrir o parênteses. Você pode colocar aspas duplas ou pode ser aspas simples também, se você quiser. Vamos colocar o título do aplicativo. Em seguida, clicamos em Play. Como você pode ver aqui, a barra de título foi adicionada. Podemos adicionar mais botões, por exemplo, ou fazer formatação da app bar. No caso, vamos mudar a cor dela. Logo após esta vírgula, apertamos Enter uma vez. E vamos digitar Background Color. Vamos fazer a formatação da app bar. É muito importante prestar atenção nas letras maiúsculas e minúsculas, pois elas fazem diferenças na hora. Como você pode ver, clicamos em Play novamente e nós vimos mudar a nossa cor para roxo. Vamos mudar agora o fundo do corpo do aplicativo. Para fazer isso, vamos analisar o código um pouco. Se voltarmos aqui nesta parte app bar e clicarmos aqui neste parênteses, vamos ver que eles mudaram de cor em amarelo. Tudo que estiver aqui dentro, o que adicionarmos e editarmos aqui vai ser somente para a app bar. Para editar a área branca, vamos digitar os códigos dentro de scaffold, logo após a app bar. Então, vamos clicar aqui, apertar um Enter e vamos digitar Background Color novamente. Vamos digitar Colors. Vamos escolher cinza. Quando clicamos em Play novamente, ele irá compilar e mostrar o resultado para você. Como você pode ver, ele mudou a cor para cinza. Podemos também mudar a intensidade das cores. Para isso, clicamos logo após a cor, abrimos colchetes e digitamos um valor, por exemplo, 900. Quando apertamos Play, você verá que a cor ficará mais forte. Valores mais altos deixam as cores mais escuras. Valores mais baixos deixam as cores mais claras. Por exemplo, colocando 200, ela vai ficar mais clara. O mesmo pode ser feito aqui embaixo. Se abrimos colchetes e colocamos uma cor 900, ela vai ficar um cinza escuro. Se diminuirmos o valor, ele irá deixar a cor mais clara. Vamos agora aprender como adicionar uma imagem no nosso aplicativo. Para isso, logo após Background, nós vamos apertar Enter uma vez. Vamos digitar Body para editar o corpo do aplicativo. E vamos adicionar um widget de imagem, Image. Vamos abrir parênteses. Existem várias formas de colocar a imagem no aplicativo. Pode ser da internet ou no próprio aplicativo. Primeiramente, eu vou ensinar você a colocar uma imagem da internet, um link da internet. Nesse caso, vamos escolher Network Image. Vamos abrir parênteses e aspas duplas. Em seguida, eu vou procurar uma imagem no Google. Vamos procurar alguma coisa aqui. Vamos em Imagens. Vou pegar essa imagem do Rio de Janeiro aqui. Está bem bonito. Eu vou clicar com o direito e copiar o endereço da imagem. Nós voltamos ao Android Studio. Vamos clicar com o direito e colar. Ou apertar Ctrl V. Quando clicarmos em Play, você verá que a nossa imagem será carregada no aplicativo. Como você pode ver, a imagem da internet foi adicionada no aplicativo. Vale lembrar que o link deve ficar sempre entre as aspas. Aqui você pode ver que a nossa foto não está centralizada. No caso, vamos centralizar a imagem. Para centralizar a nossa imagem, vamos adicionar um widget Center no nosso widget Image. Você clica sobre Image e vem nessa lâmpada. Ou você clica sobre Image e aperta Option Enter e escolhe Wrap with Center. Se apertarmos Play novamente, você verá que a imagem será centralizada, como foi feito no texto no começo da aula. A imagem até que ficou legal, mas como você pode ver, ela está colada aqui no canto da tela. Para isso, vamos adicionar um widget de Padding no nosso widget de Image. Nós clicamos aqui e vamos escolher o Wrap with Padding. Apertamos Play novamente. Como você pode ver, ele adicionou um pequeno espaço aqui no canto, que foi o valor de 8 pixels. Podemos aumentar também para 30. Como você pode ver, o espaçamento ficou maior. Só que como ele está escrito All aqui, ele vai colocar 30 pixels em cima, embaixo, esquerda e direita também, de todos os cantos. Se quisermos apenas editar um dos lados, nós podemos apagar este All e colocar Only. Vamos apagar este valor e podemos editar. Por exemplo, se quisermos Left, que é o esquerdo, podemos colocar 20. Depois colocamos uma vírgula, podemos editar Right, que é direita, e colocamos 20 também. Se apertarmos Play, ele vai dar o espaçamento de 20 pixels do lado esquerdo e 20 pixels do lado direito. Como você pode ver aqui. Se quisermos também, podemos editar o top, que é o top. Colocamos 10, por exemplo. E o bottom, que é o rodapé, embaixo. Colocamos 10. Se apertarmos Play, ele irá modificar. Como não temos nenhum outro elemento em cima e embaixo, fica difícil a visualização do bottom e do top, do espaçamento. Como o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou encerrar esta aula por aqui, e no próximo vídeo, eu ensinarei como vocês adicionar a imagem direto do seu próprio aplicativo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma